7 horas e 52 minutos pra você, nós estamos de volta e com música ao vivo. Obrigado Rubens por estar aqui conosco. Obrigado Marlon Samora e não James Milton. Esse pessoal tem os nomes bonitos, né? Rubens Simarro, Marlon Samora e também James Milton. Hoje você faz carreira solo, né? Fala por gentileza aqui no microfone. Carreira solo. Carreira solo. E aí o pessoal, que tipo de música que você vai tocar hoje pra gente? A gente vai fazer música autoral, que é o clipe que é o único caminho que leva o artista a ser diferenciado no mercado. E a gente vai lançar um clipe agora, numa festa famosa aqui em Berlândia, que é a Back to 80. Que já tem 16 anos de casa lotada e vai ser dentro da Back to 80, vai ser um grande evento. Tá todo mundo convidado aí, tá? Vem comigo, né? Vem comigo aí, ó. Vem comigo, né? Então toca um pouquinho pra gente ao vivo aqui no Minas Urgente. Vai lá. Essa é a música de trabalho, vamos fazer... talvez. Bora. Qual a frase perfeita que eu não te falei Me diga o que você precisa pra ficar aqui Me conta de vez o segredo que eu não quis ouvir Me olhe como no começo e me faça sorrir Fugir de mim mesmo esse tempo, tentei ser feliz Lutei contra meu sentimento pra te esquecer E quando eu fechei no meu quarto, então eu chorei O espelho só fotografia que eu nunca tirei Talvez não seja bem melhor aqui Eu só queria mesmo era te ver sorrir Talvez eu não consiga nem mais te explicar Que o tempo, o tempo muda e tudo isso vai passar É, que música é bonita, rapaz! Ah, parabéns aí, ó. Gostei da atitude de vocês Porque a maioria dos cantores que nós convidamos aqui Músicas em geral, eles começam cantando a música dos outros A gente não tem nada contra cantar a música dos outros Não é verdade? Mas vocês aí, ó, tiveram o peito e a raça De cantar a música da autoria de vocês mesmo Que tipo de... essa festa que você vai cantar Na música dos anos 80, você falou? Que tipo de música você vai cantar lá? Chama Back to 80 e 90 São vários... são seis cantores lá Muita gente diferente Entra um vocalista, canta uma música, já entra outro É uma... é uma... não para Não para, não para A gente canta Legião, Paralamas, Ultrade, Pink Floyd, Dire Straits, Queen Que horas começa essa festa? Fala a verdade Fala a verdade Meia-noite e meia Ah, então eu não posso ir Tô de nove horas da noite pra acordar cedo Ô, que pena, rapaz! Mas eu queria muito tá lá Canta um pouquinho pra mim, então, meu irmão Que eu vou ficar aqui ouvindo Enquanto você canta aí A música de uma dessa Da festa, da festa Essa vai tá na festa Vai lá Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Posso cantar com você? Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tá amarrado, eu não vou Tomaria banho gelado no inverno Por você, eu deixaria de beber Só bebo se for laranja Por você, eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia pra virar bugueiro Se eu nunca mais ia ver a cara do Léo Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Essa parte aí Por você Eu posso falar pra você Que eu desejo só minha Todo dia Eu também Graças a Deus Você é casado também? Eu também Fiel até debaixo do Manuel Isso aí é E qualquer coisa Brincadeiras à parte Gostei demais de vocês aqui Vindo no programa Minas Urgente 1ª edição Toda sexta a gente tem música ao vivo E cada sexta um ritmo diferente Porque a Pai é aqui assim Aqui se entra um estagiário setanejo A gente todo diz Pula, 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 cavalo Pula, cavalo e boi Se vem pagodeiro Aí é Aí se vem o roqueiro Toda sexta Aí entrou uma estagiária aí normal Cada sexta atrás um ritmo diferente Brincadeiras à parte A sua energia é impressionante Impressionante, né, Gê? Graças a Deus Da sua agenda Rede social Para o amigo que já acompanha Inclusive essa festa E outras que vocês forem jogar Tá, é Vai lá no YouTube Tá lá Rubens Simarro E sábado agora Estamos na Back Show 80 É uma festa de 4 horas de duração E vai ser uma festa Impressionante Estarei lançando meu clipe Da música Talvez Que a gente tocou em primeira mão aqui E estamos esperando vocês lá Pra cantar com a gente Ó, vamos dar um intervalo Mais de uns 30 dias aí Depois vocês vão voltar De repente trazer mais músicos Pra fazer mais bonito o trabalho de vocês A banda é grande A banda é grande Então tá bom Vamos convidar daqui uns 30 dias 40 dias Vamos combinar pra você lançar Inclusive sua música, tá bom? A gente tá indo embora Obrigado pelo carinho de vocês Obrigado por terem vindo aqui Um grande abraço Deus abençoe Toca mais um pouquinho São 30 segundinhos Mais dá pra fazer uma grande festa Segundo eu volto Beijo Tchau, tchau Desculpa, estou um pouco atrasado Mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado E eu entendo As suas queixas estão justificáveis E a falta que eu fiz nessa semana